O CRB garante o título alagoano, mais uma vez o Galo levou o Caneco Estadual para casa, bicampeões. Começa aqui parabenizando também a campanha do Asa de Arapiraca, a torcida, o time, né, cara, que fizeram bonito, chegaram até a final. O primeiro jogo já tinha dado o CRB, Hereda fez o primeiro gol da partida, no Rei Pelé, que logo em seguida o Asa de Arapiraca empatou o jogo, diminuiu no agregado com o Didira de pênalti. 1x1 o Asa de Arapiraca tinha pressa e o jogo foi realmente disputado até a reta final. Mas aí não tinha como não ter final de campeonato alagoano, né, decisão nesse primeiro semestre e não ter a participação dele, cara, Anselmo Ramon. Falo aqui sem brincadeira, uma das melhores camisas 9 do futebol brasileiro nesse início de temporada. E pra fechar o CRB ainda matou o jogo no último lance e a festa foi do Galo, não tem jeito. Placar final CRB 3x1, 4x1 no agregado, eu diria que é um estadual pra encher de esperanças o torcedor do CRB pra um possível acesso que não vem há tanto tempo pra equipe alagoana, pra Série A. 1x2 no agregado, eu diria que é umрийro né que é um lado pressão de kanal, enfim, especial pistol, dafür, palavra exagerar.